Música Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EBD na TV Este é um programa de escola bíblica dominical Que é transmitido pela TV Cidade Esperança em Imperatriz Maranhão Canal pertencente à Igreja Evangelica Assembleia de Deus Cujo pastor presidente é o pastor Raul Cavalcante Batista Estamos estudando nas revistas da CPAD com o tema As Palavras de Jesus, as Verdades e Princípios Divinos para uma Vida Abundante E neste quarto trimestre de 2018 Comentarista da CPAD é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gami Que é pastor presidente em Curitiba, Paraná Hoje estaremos estudando a lição número 5 Que tem como título Amando e Resgatando a Pessoa Desgarrada O estudo de hoje então está baseado em parábolas Que estão registradas no Evangelho de Lucas Que são a parábola da ovelha perdida E a parábola da dracma perdida Também esta parábola está em conexão com a parábola dos dois filhos Vamos ver que elas estão entrelaçadas Todas têm o mesmo sentido de procurar por alguém que está perdido E esse alguém pode ser uma pessoa Pode ser um grupo de pessoas Pode ser uma nação E pode ser até povo em geral Quando se fala em ovelha perdida Então se fala em algo que está fora de casa Perdido está fora de casa Quando se fala em dracma perdido Está se falando em algo que é perdido dentro de casa Se nós entrarmos em conexão com a parábola dos dois filhos Nós vamos ver que um filho estava perdido fora de casa Um filho mais novo, filho pródigo E um filho estava perdido dentro de casa Que é o filho mais velho Então aqui o filho mais velho representa o judaísmo Representa os judeus E o filho mais novo representa os gentios Então olha só Se nós fizermos conexão com essas três parábolas Nós vamos entender uma coisa interessantíssima Então nós temos aí a parábola da ovelha perdida Representando então um filho mais novo Que está perdido fora de casa Temos a parábola da dracma perdida Que é a parábola representando o filho mais velho Que está perdido dentro de casa E nós podemos ver na parábola da ovelha perdida Que é os cem ovelhas E uma se perdeu Então um por cento total se perdeu Mas veja bem Se perdeu Mas foi recuperado E nós vamos ver aqui Na segunda parábola A parábola da dracma perdida Eram dez moedas E uma se perdeu Então apenas dez por cento se perdeu Mas também foi encontrada Na terceira parábola Nós vemos aí os dois filhos E todos os dois estavam perdidos Então cem por cento Estavam perdidos Mas cem por cento foi recuperado Então nunca podemos abandonar ninguém Nunca acharmos que perdemos alguém Nós temos que procurar sempre cem por cento Sempre buscar a todos E em qualquer parte Então nós vamos ver aqui Na parábola da ovelha perdida O pastor deixa as noventa e nove no campo E aí você tem que saber o que é cuidar de ovelha Ele não ia deixar noventa e nove no campo Assim solta de qualquer maneira Os lobos comeriam essas ovelhas Águias comeriam as pequenininhas Então de jeito nenhum ele faria isso O que é que ele fazia? Era um cercado de pedras E colocava as ovelhas lá dentro Todo dia ele fazia isso Na hora de guardar as ovelhas à noite Então veja só Ele já contava quantas ovelhas tinham Aí que ele descobria Se estava faltando alguma E isso é o normal que o pastor fazia Então quando ele descobria Que uma faltava Ele deixava as noventa e nove Ali dentro daquele cercado Chamado aprisco Cercado de pedras Elas ficavam ali Não ia deixar soltas de qualquer maneira O pastor não ia arriscar a vida das noventa e nove Por causa de uma Mas assim ele poderia arriscar Ir atrás de uma Deixando-as protegidas Esse é o verdadeiro pastor O verdadeiro pastor não abandona essas ovelhas E deixa a mercê dos outros Então ele deixava elas protegidas ali Aí ele saia E ia atrás daquela ovelha que estava perdida Muitas vezes achava aquela ovelha Aí quando nós colocamos na ilustração Uma ovelha que estava caída lá Uma pedra Um despenhadeiro Estava pronto de morrer A ovelha não faz barulho Então ele pegava com aquele cajado Que ele tinha que fazer uma curva em cima Ele pegava debaixo da barriguinha dela ali Entre os dois pés Levantava e trazia essa ovelha até si Se ele colocasse essa ovelha no chão A ovelha Ela era acostumada a andar De duas em duas O pastor andava na frente E ia Chamando-as E elas acompanhavam sua voz Mas iam de duas em duas Sempre organizadas Desde que nasciam Elas aprendiam a andar assim Então se ele colocasse ela no chão Ela não andaria Ele então tinha que pegá-la No colo Colocava no ombro E carregava essa ovelha de volta Até onde estavam as outras Este Era o procedimento padrão E assim que acontecia Esse é o trabalho do pastor Às vezes uma ovelha se desgarra E nem faz barulho Ninguém fica sabendo Que parou de repente de congregar O pastor está sempre de olho nas ovelhas Ele visita as ovelhas Ele sabe até onde as ovelhas Se assentam lá na igreja Então ele fica olhando Quando uma falta Ele vai se procurar saber Por que faltou? Será que está doente? Será que teve algum problema? Será que se ofendeu com alguma coisa? Está precisando de um conselho? Está precisando de uma visita? Está precisando de uma oração? Qual é o problema? Então ele vai procurar saber Para trazer essa ovelha de volta Muitas vezes a ovelha dá trabalho Para trazer de volta Significa trazer no coro Trazer no ombro Então vai precisar de oração Às vezes precisa de jejum Às vezes precisa de muitas visitas Às vezes vai dar muito trabalho Mas ele vai trazer de volta essa ovelha E isso falando da igreja Então olha só Já no caso da dracma Perdida Alguns interpretam Com um tipo de colar Que a mulher tinha Que tinha dez moedas Perdesse uma O colar ficava feio Ficava incompleto Mas nós vamos aqui interpretar Da maneira simples Ela tinha dez moedas Dez dracmas Cada dracma Aí nós podemos colocar Com o valor de um denário É um dia de trabalho Então valia Muita coisa É um dia de trabalho Hoje por exemplo Em algumas regiões do Brasil Vale setenta reais Um dia aí Um pedreiro por exemplo Setenta reais Às vezes vale cem reais Às vezes cento e vinte Até cento e cinquenta E até duzentos Depende do trabalho da pessoa Então é um dia de trabalho Então ela perdeu Esta moeda E era importantíssima Para ela E ela foi procurar Esta moeda Varreu toda a casa À procura Desta moeda Então ela tinha Um grande valor Para esta mulher Esta moeda Então esta moeda Representa então O filho Que ficou em casa ali Que era aquele homem Muito duro De coração E que não desejava Que o seu irmão Fosse recuperado Que não amava realmente O seu irmão Como deveria amar E no caso dele Então nós podemos ver Que ele também Estava perdido Estava dentro da casa do pai Trabalhando para o pai Mas não amava o pai Não amava o seu irmão Olha só É um caso De muita gente Da igreja As pessoas estão Desviadas Caídas Mas ele não quer Ir atrás Não gosta Que as pessoas Vão atrás Quando alguém Se reconcilia Ele não perdoa A pessoa Ele fica Às vezes até Espantado Admirado Por que Que realmente Aconteceu Aqui com aquela pessoa E agora Como é que Essa pessoa Vem e reconcilia E realmente Tem outra oportunidade As pessoas Estão abraçando Estão amando Estão Querendo que aquela pessoa Volte A ser como antes Estão fazendo Tudo para ajudar E a pessoa Fica zagada Com isso Então Esse É um Que está dentro De casa Mas não entendeu O que é o amor De Deus O que é o perdão De Deus Então a pessoa Quando volta Às vezes Era batizado No Espírito Santo Na mesma hora Que reconcilia Já começa a falar Em línguas Tem pessoa Que fica Escandalizada Com isso O amor De Deus É muito grande O perdão De Deus É muito grande Ele esquece O passado Na mesma hora É uma coisa Tremenda Esse amor De Deus Às vezes A pessoa Até tinha Um dom Do Espírito Santo E volta De repente A funcionar Novamente Então a pessoa Se escandaliza Mas como Pode ser isso Essa pessoa Não presta Ela fez isso Ela fez aquilo Então não sabendo Ele Que Deus Perdoa totalmente Aquela pessoa Recupera Restaura Totalmente Aquela pessoa E se ele não Perdoar Se ele não Ajudar É ele que está Precisando de ajuda Agora Falta de amor De perdão De misericórdia Se Deus Se Deus Perdoou Quando ele Aceitou Jesus Imagine a outra Pessoa Também É assim Ela é Perdoada Por Deus Quando Nós vemos Que realmente A pessoa Se arrependeu Muita gente É pego No pecado E aí É forçado A pedir um perdão Diante da igreja Mas Continua Pecando Ocultamente Nós estamos Falando desse Estamos falando Daquele que Se arrepende Percebe Que está Em pecado Se arrepende Pede perdão A Deus Pede perdão A igreja E ele é Totalmente Reconciliado A igreja Perdoada Por todos Nós vamos Colocar aí Nessas palavras Vamos colocar Então O filho mais velho Como os judeus Que Não queriam Que as pessoas Fossem salvas Já que o contexto Da palavra É exatamente isso Chegaram até Jesus Os publicanos Para ouvir Os fariseus E os escribas Ficaram então Admirados Que Jesus Comece Com os pecadores E Jesus Então Vai propor Esta palavra Mostrando a eles Que eles Não sabiam O que era O amor de Deus O perdão de Deus O desejo de Deus Que as pessoas Fossem recuperadas Que as pessoas Fossem levadas Até Deus Fossem perdoadas E salvas Então as parábolas Foram Para isso Foram contadas Para mostrar a eles Que eles deviam Amar As pessoas Os judeus Nunca entenderam O projeto De Deus Para eles Eles eram Para pregar O evangelho De Deus A todas As pessoas Eles eram Para representar Deus Na terra Mas levar Os outros Povos A também Entrarem Para o povo De Deus Para serem Também O povo de Deus O que eles fizeram? Eles se fecharam E disseram Deus é só nosso Nós somos Aqui uma raça Pura Separada Nós somos pecadores Como os outros Então é só Para nós E dentro Do próprio judaísmo Eles fizeram Um grupo Para eles também Colocaram as mulheres De fora E disseram É só para nós E é só para os homens Então eles foram Fechando o grupo Na época de Jesus Já estavam De uma tal forma Que para eles Era só ali O grupo De sacerdotes Os fariseus Os escribas Os publicanos Então Eles fizeram Um grupo Fechado E o povo Eles não queriam Nem saber mais Estavam tudo Condenados Quem não concordasse 100% Daquilo que eles Ensinavam Não estava Incluído Então eles foram Fazendo grupos E foram fechando 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 Todas as portas Para as outras pessoas Eles não amavam As pessoas Não iam Atrás das pessoas Para trazê-las Então Jesus Jesus contou Essa palavra Exatamente Para corrigi-los Nesse erro terrível Que era Falta de amor O reino de Deus Ele se resume Disso aí Amor Amar a Deus Principalmente Sobre todas as coisas E amar ao próximo Como a si mesmo Bom Então esse é o resumo Bem rápido De toda a lição Agora nós vamos Passar Pelos Tópicos Subtópicos Falando mais De detalhes Da nossa lição Aí Nesta lição Então nós veremos Seguintes Tópicos E Seguintes Subtópicos Tópico 1 Resgatando A ovelha Desgarrada No tópico 3 Nós temos A alegria no céu Quando um pecador Se arrepende Subtópico 1 Deus não analisa Os motivos Pelos quais Alguém se perde Mas o reencontro Exige arrependimento Subtópico 2 Deus está disposto A perdoar Subtópico 3 A alegria Da salvação Veja o que Jesus Está ensinando Que há uma grande Alegria No reino de Deus Por uma pessoa Só que se arrepende Uma pessoa Individual Tem grande valor Para o reino de Deus Imagine Várias pessoas Imagine Um bairro Imagine Uma cidade Imagine Um estado Imagine Um país Imagine Aí Um bloco De nações Imagine Aí um continente Imagine O mundo inteiro Então Deus ama A todos E Jesus morreu Por todos Para salvar A todos Todos devem ouvir O evangelho E terem A oportunidade De se converter De serem salvos E isso Contraria O ensino Por exemplo Dos calvinistas Que dizem Que Deus ama Uma parte Só dos homens Que já escolheu Uma parte Que vai ser salva E a outra parte Vai ser condenada Então Eles já Entendem Deus Completamente diferente O amor de Deus Para eles É para um grupo Exclusivo É como Os judeus Entendiam também Que era só Para eles Para os outros Não Vamos ver Então a leitura Bíblica em classe Que está em Lucas Capítulo 15 Do versículo 3 Ao versículo 10 Que diz assim E ele lhes propôs Esta palavra Dizendo Que homem dentre vós Tendo cem ovelhas E perdendo uma delas Não deixa no deserto As noventa e nove E não vai após a perdida Até que venha a achá-la E achando-a A põe sobre os seus ombros Cheio de júbilo E chegando a sua casa Convoca os amigos E vizinhos Dizendo-lhes Alegai-os comigo Porque já achei A minha ovelha perdida Digo-vos que Assim haverá alegria No céu Por um pecador Que se arrepende Mais do que Por noventa e nove Justos Que não necessitam De arrependimento Ou Qual a mulher Que tendo dez dráquimas Se perder uma dráquima Não acende a candeia E varre a casa E busca com diligência Até a achá-la E achando-a Convoca os amigos E vizinhos Dizendo Alegrai-os comigo Porque já achei A dráquima perdida Assim vos digo Que há alegria Diante dos anjos de Deus Por um pecador Que se arrepende Vamos ver então A introdução Que diz o seguinte O que levou Jesus A apresentar a parábola Da ovelha perdida A parábola da dráquima Perdida E a parábola Do filho pródigo Como está em Lucas 15 11 a 32 Antes de dirigir-se Novamente aos discípulos No próximo capítulo 16 de 1 a 13 Foi a insensata Murmuração dos fariseus E dos escribas Exposta nos dois primeiros Versículos de Lucas 15 Mostrando O quanto eles Eram ignorantes Do verdadeiro propósito Da missão E ministério de Cristo Lucas 5, 32 Portanto Essas parábolas Tratam do mesmo assunto Buscar quem se perdeu E a espera de Deus Em receber o pecador De volta O grande segredo O grande segredo Da lição É esse versículo De Lucas Eu não vim chamar Os justos Mas sim Os pecadores Ao arrependimento Olha que coisa maravilha Olha que coisa maravilhosa Então esse é o segredo De entender Essas três parábolas Jesus Jesus vem buscar A todos E aqueles que Se dizem justos Aí Deus é que conhece O coração de cada um Agora O doente Precisa de médico O pecador Precisa ouvir o evangelho Para ser salvo E todos precisam De arrependimento De salvação Então muitas vezes A pessoa Se autodenomina Justo Se autodenomina Santo Se autodenomina Mas o que Deus Pensa a respeito dele Então o mais importante É nós pensarmos O que Deus Pensa a meu respeito Como eu sou conhecido No céu Ser conhecido na terra É uma coisa Porque a pessoa Pode enganar as pessoas Mas no reino de Deus Então a pessoa É conhecida Pelo que realmente Ele é Em toda parte Então Deus conhece A fundo O ser humano Ele sabe Tudo a nosso respeito Então quando Ali os fariseus Os escribas Murmuram Dizendo que Jesus Recebia pecadores Então Jesus vai Responder a eles Vai então em cima Sobre o amor De Deus Para com todos E aqui Ele vai colocar Principalmente Aqueles que são Considerados Mais pecadores E a Bíblia diz Aquele que muito Pecou É mais amado Ainda Porque precisa De mais amor Para cobrir Essa multidão De pecados Então precisa De Deus Demonstrar amor Para essas pessoas Para que elas Possam ser salvas Qual o grande Problema Hoje Da evangelização Mundial É exatamente isso A pessoa vai ter Que dar a vida Para evangelizar Por exemplo A janela 1040 Onde o evangelho É visto Como inimigo Todas as pessoas Que entram Nesses países Para pregar o evangelho São vistas Como inimigas Em países Comunistas Principalmente Coreia do Norte Por exemplo Na China Embora o evangelho Ser muito grande A penetração Do evangelho Claro que eles Não conseguem Perder Porque Deus Dá o jeito E as pessoas Vão pregando Para todo lado Escondidas Com medo Mas vão pregando Então o evangelho Por exemplo Em Cuba Países comunistas Eles Trancam as portas Para o evangelho Se tiver igreja Querem fechar a igreja Querem expulsar As pessoas Que pregam o evangelho Querem impedir O evangelho Chegar Porque as pessoas Vão conhecer a verdade E quando conhecem A verdade O que diz a Bíblia Serão libertos Conheceram a verdade Conheceram Jesus Cristo Jesus liberta as pessoas Jesus mostra Para as pessoas Que Deus os chamou Para serem livres Para viverem Tranquilos Em paz Amarmos Alguns aos outros Então a pessoa É impedida E vamos dizer também Países o que Islâmicos Que fecham as suas portas Para que o evangelho Não entre Porque o evangelho Leva o que Amor E eles Detestam Esta palavra Amor Então a maneira De pregar o evangelho Para todos esses povos É esta Amor É demonstrar Amor Por eles É levar a eles O amor O perdão de Deus A misericórdia de Deus E para isso É preciso o que? É preciso que a pessoa Ame muito Porque ele vai arriscar Sua vida É preciso estar disposto A dar vida Para poder Essas pessoas Serem salvas Aí nós estamos vivendo Hoje um tempo Em que as pessoas Querem ir para o campo Missionário Mas querem pregar Para poder Aí fazer turismo Querem pregar Para poder Receber aí Louvores Das pessoas Querem pregar Muitas vezes Por dinheiro Querem pregar Por posição social Querem pregar Por muitos motivos Mas Não estão dispostos A dar suas vidas Não querem ir A esses lugares Quando eles Correm o perigo De morrer Já pensou Se Paulo Fosse pregar Assim pensando assim Então Paulo pregou Evangelho E ele apanhou Muitos lugares Foi preso E arriscou Sua vida Foi dado até Como morto Foi apedrejado Deu soco Os pontapés Outros lugares Chicotados Foi preso Sofreu muito Para pregar Evangelho Aí As pessoas Hoje querem Pregar o Evangelho Assim Sem perseguição Nenhuma E Sem Apanhar Sem sofrer Sem ninguém Falar nada Contra Bastou alguém Falar uma coisa A pessoa Corre Mas não é assim Que a Bíblia ensina A palavra de Deus Diz que Se ele deu a vida Por nós O que custa Nós darmos a vida Pelos outros Então essas palavras Nós estamos falando Elas vão falar Então daquele Que foi perdido E que deve ser Buscado E também Da espera O pai Fica na expectativa Esperando o filho Vir Ele está sempre Esperando Que o filho Venha Tanto faz O filho Que está dentro E volte Para a casa Do pai Então sempre A intenção De Deus É que os filhos Sejam recuperados Então aqui Nós vamos colocar Os judeus E os gentios Ou seja Todos os povos Deus está todo o tempo Na expectativa De que todos Sejam salvos E quando um só Que seja É salvo Existe uma fé Uma alegria No céu Por um pecador Que se arrepende Vamos ler então Tópico 1 Interpretando as parábolas Da ovelha E da dracma Perdidas Subtópico 1 A parábola Da ovelha Perdida Subtópico 2 A parábola Da dracma Perdida Subtópico 1 Então A parábola Da ovelha Perdida Esta parábola Que também For contada Em outra ocasião Mateus 18 12 Ilustra a busca Pelo perdido Uma ovelha Perdida É um símbolo Do descuidado E desatento Pecador Que anda sem rumo E afasta-se Totalmente De Deus Inclinando-se Para o pecado E prosseguindo Nele Sem atentar Para o fim Que tal Vida leva Veja Provérbios 29 1 E Romanos 6 23 Nenhuma criatura Se distrai Mais facilmente Que uma ovelha Nenhuma é mais Incapaz De encontrar Normalmente Seu caminho Para casa Nenhuma é mais Indefesa A destruição Produção E mais A ovelha Que não está Com as 99 Está perdida Por isso Por isso O pastor Sai Angustiado E pronto Para dar Sua vida Para resgatá-la A parábola Não constrange Pelo valor Da ovelha Mas pelo amor Evidenciado Na atitude Do pastor Ao encontrar A ovelha Perdida O pastor Demonstra Compaixão Pois não A repreende Ou censura Não arrasta Ou briga Ou ordena Mas a leva Dos seus ombros Então Neste caso Desta parábola A parábola Então Da ovelha Perdida Ela também É contada No evangelho De Mateus E ela que vai Narrar a história Então De um pastor Que ao contar As suas ovelhas Aqui nós podemos dizer A tardinha No final do dia Ele vai fazer Um cercado De pedras Para colocar As suas ovelhas Lá dentro Para passarem a noite Estarem em proteção Se deixar soltas Aí os roubos Atacam Outros animais Podem vir Atacar Existiam leões Existiam feras Por toda parte Então O que ele fazia Fazia um cercado De pedras Colocava as ovelhas Lá dentro E ele Antes Delas entrarem Ele ficava Então na porta Chamava as ovelhas E iam entrando As ovelhas E ele ia contando Essas ovelhas Então Se ele tinha Cem ovelhas Ele ia contando Aí Descobriu Faltou uma ovelha O que ele fazia Fechava aquele cercado De pedras E ia atrás Daquela ovelha A ovelha Se perdeu A ovelha Ela andava Geralmente Duas em duas Ela era treinada A andar de duas em duas Às vezes Ela se distraía Ia pastar De repente E Não acompanhava O restante Do rebanho Veja só Para nós Significa Aquela pessoa Está na igreja Mas de repente Ele é atraído Por alguma coisa Às vezes Por outra pastagem Ele acha Que mudando de igreja Vai achar Uma pastagem melhor Nós temos muito isso Acontecendo hoje As pessoas Andam de igreja A igreja Procurando outro lugar Para congregar E acha Que vai achar Um lugar melhor Onde Eita Lá Vai ser Boa pregação Lá os irmãos São todos amorosos E lá Eu não vou ter problema Com nada Então E vai procurando E vai procurando E vai perceber Que não adianta Correr para lá E para cá Todo lugar que ele for É a mesma coisa Existem Irmãos verdadeiros Existem Irmãos falsos Existem Irmãos santos Existem Irmãos profanos Existe O dia que o pastor É bom pregador Mas tem dia que não é Tem dia que ele é Bom ensinador Mas tem dia que não é Tem dia que os professores Da escola Estudaram a lição Deram uma ótima aula Tem dia que deram Uma péssima aula E não adianta Todo lugar que ele for Vai haver problema Ele vai ver Que a mesma coisa Que acontecia Na outra igreja Que ele estava Acontece Nessa igreja Que ele estava E muitas vezes Essa é pior do que a outra Às vezes É até uma seita Que ele entrou Pensando que era Igreja verdadeira E ele vai Notar Eita Eu preciso Voltar Muitas vezes Se sentir envergonhado Por voltar Mas não deve Sempre Ele deve Vou voltar Para lá Porque lá É que era o lugar Melhor do que este aqui Então ele deve Tomar essa atitude Muitas vezes Acontece isso A igreja A pessoa está Na igreja E a igreja Ele tem as suas Doutrinas Que são bíblicas E tem os seus Costumes Que mantém Esse povo Ali unido Mantém esse povo Ali Marchando Para o céu Aí ele Quer ficar livre Desses costumes E sai Para o outro lado Chega lá Ele não vai Conseguir ficar lá Porque ele já Sabe Que é melhor Ali Aquele sistema Que leva a pessoa A ter uma vida Mais separada Para Deus Mais santa Mais irrepreensível Uma vida Que vai conduzir Realmente ao céu Aí ele chega Nesse lugar Tudo é liberado E ele fica Ao invés de ficar alegre Porque saiu Para ser liberado Ao invés de ficar alegre Fica lá triste Olhando As pessoas viverem De qualquer maneira As pessoas ouvindo Músicas mundanas As pessoas se vestindo Como aí As moças Como se fossem As prostitutas Os homens Andando atrás De shows Andando atrás De esportes Diversos E falando Assuntos Que não tem nada a ver Com cristianismo Se comportando De todo jeito Errado Brigas Separações Casais Que separam Casam de novo Prostituição Anutero Muita coisa Aí ele fala Eita Eu queria Essa liberdade Mas não essa Realmente que eu queria Eu achava Que aqui era bom Então o que ele quer fazer Volta para a sua igreja Volta rápido Volta a viver A sua vida Santa e irrepreensível E vá para o céu Ajuda os outros Aí junto com você Então ame as pessoas Então aqui no caso A ovelha Se perde De repente Caiu até Esse penhadeiro E o pastor Então vai atrás Até achar A ovelha Geralmente não faz Barulho Some de repente Não faz barulho E aí o pastor Tem que procurar Procurar Tem que encontrar Essa ovelha E ele então Vai fazer Todo o esforço Para tirar Essa ovelha Para ele levar De volta Então como a ovelha Está acostumada A andar de duas em duas Andar junto com as outras Ela não vai andar De volta Então ele vai ter Que colocá-la No ombro E muitas vezes A ovelha é pesada Tem ovelha Que é pesada Ou seja Ovelha que é difícil De carregar De volta Mas ele vai ter Que fazer esse esforço É penoso É trabalhoso Esse é o trabalho Mesmo do pastor Então dá trabalho Exige oração Exige esforço Muitas visitas Exige muita coisa Mas ele vai fazer De tudo Para trazer Olha só Quem olha assim Fala Mas não é possível O pastor agora Vive atrás Daquele irmão Está desviado Larga para lá Ele não quer saber não Mas ele vai se concentrar ali Até trazer de volta Essa pessoa Para a igreja É um esforço Muito grande Isso demonstra amor É o amor de Deus Para as pessoas O subtópico 2 Então a palavra Da dracma é perdida A palavra Da dracma é perdida Está em Lucas 15 De 8 a 10 Para ser mais bem compreendida Precisa ser lida À luz das outras duas Que está ovelha perdida Como está em Lucas 15 3 a 7 E a do filho pródigo Como está em Lucas 15 De 11 a 32 Uma vez que ela está Entre essas duas E é relatada Unicamente em Lucas Deus é comparado Com a mulher Que se preocupa Em procurar O que se perdeu Muito embora A mulher tivesse ainda Nove moedas Ela se empenha Em procurar A que se perdera O termo dracma Designa Uma moeda grega Que era compatível A alternar romano Valor que era equivalente A um dia de salário De um trabalhador agrícola Assim Quando se considera Que aquela mulher Tinha somente Dez moedas Trata-se De uma perda Significativa Por isso Ela acende a lâmpada Varre a casa E a procura Diligentemente Fazendo uma verdadeira Faixinha Não deixando Um só canto Sem ser registrado Em busca Da pequena moeda Que se perdeu Quando a encontra Reúne as amigas E pede Que se alegue Com ela Da mesma forma Disse Jesus A júbilo Diante dos anjos De Deus Por um pecador Que se arrepende Versículo 10 Quando alguém Peca e se afasta De Deus É como se quisesse Se esconder Do Senhor Por isso Essa é a afirmação De Jesus A respeito De se esconder De Deus Lembramos O que fizeram Adão e Eva Quando desobedeceram O criador Como está em Gênesis 3.8 Enquanto lá A ovelha Foi perdida Lá fora No deserto Aqui É uma moeda Entre dez moedas Lá eram cem Ovelhas Uma se perdeu Então 1% Aqui eram dez moedas Uma se perdeu É 10% Olha só É um valor Muito grande E é um dia de trabalho Aqui É um valor grande Quem por exemplo Vai pagar Uma energia elétrica Por exemplo Na maioria das casas As casas mais simples É esse valor Entre setenta A cem reais Então valor Altíssimo Olha só Seria como O seu dízimo Imagina Você perder O seu dízimo Valor total Do seu dízimo 10% Então ela Foi procurar E para encontrar Ela teve que revirar A casa inteira Teve que pegar A vassoura Porque Quando varia Fazia barulho Da moeda Então ela teve Que procurar Ela foi varrendo A casa todinha Tirando os morros De lugar Tapete Foi levantando tudo Olha só Dentro da igreja Muitas vezes Então tem essas pessoas Que estão perdidas Lá dentro E passam Despercebidas Estão dentro da igreja Mas estão perdidas A gente por exemplo Nessa eleição Que teve no Brasil Nós percebemos Quantas ovelhas Perdidas Dentro da casa de Deus Pessoas que não tinham Mínima noção Do que é o evangelho Pessoas apoiando Pessoas que Estavam ensinando Doutrinando as pessoas Para abortarem Para praticarem Homossexualismo Imagina Pessoas apoiando Ideologia de gênero E várias coisas assim Totalmente contra o evangelho E nós descobrimos O que? Dentro da igreja Pessoas que apoiavam isso Olha só Essa é a dráquima perdida Dentro de casa Então o pastor Vai fazer o que? Vai recuperar Essas pessoas Mas com o que? Repreensão? Não Com amor Muito amor Vai trazê-las de volta Para Deus Ensinar Que o amor de Deus Ele excede a todo entendimento Ele vai mostrar Que a pessoa Precisa Estar dentro Da palavra de Deus Amar as coisas de Deus E odiar o pecado Estou com muito jeito Muito cuidado O pastor vai procurar Diligentemente Essas pessoas Vai trazê-las com amor Vai mostrar o amor de Deus Nessa época É assim que faz o pastor Então nós estamos dando Esse exemplo Nós estamos aí Nesta época Mas existem vários exemplos Então São ovelhas que estão perdidas Dentro da casa de Deus No caso aqui Era uma moeda perdida Dentre as dez moedas Que existiam Uma estava perdida Então por exemplo Uma igreja que tem Trezentas pessoas Dentro de trezentas pessoas Como aqui é dez por cento Olha só Entre trezentas Tem trinta Que estão Dentro da casa do Senhor E estão perdidas Elas estão sem saber O rumo Certo Sem conhecer a palavra De Deus Olha só Existe muito isso hoje Pode olhar Na sua igreja Que lá dentro Tem Aí cerca de dez por cento Que não evangelizam Não ganham almas Não são batizadas No Espírito Santo São pessoas Difíceis Pessoas que Quase não vão à igreja Pessoas que Brigam com os outros O tempo todo Estão Afastadas Do evangelho Mas estão indo De vez em quando Vão lá Pelo menos dia domingo Estão lá na igreja Mas olha só Na verdade Elas Não amam Não sabem Não conhecem Deus Não conhecem a doutrina bíblica Não sabem defender o evangelho Não lutam contra o pecado Estão dentro da igreja Então é um trabalho Então é um trabalho difícil De procurar Então essa mulher aí Representa Deus Procurando Esta pessoa Para resgatá-la Para trazê-la de volta Para juntar com as outras E tanto lá no caso Das ovelhas Quanto no caso Dessas dracmas Quando são encontradas Então a alegria A pessoa Fica muito alegre Assim é Deus Quando Aquele que se perdeu Fora É resgatado Traga-lhe volta E quando Esse que está dentro De casa perdido Ele é resgatado Restaurado Deus se alegra Muito por isso E chama Aqui chamar Os vizinhos Aí são os anjos Se alegram Há uma alegria No céu Por um pecador Que se arrepende E deve haver Essa mesma alegria Na terra Todos devem se alegrar Quando então Uma ovelha É trazida de volta Quando uma dracma É encontrada Então devemos Nos alegrar com isso Nunca ficar murmurando Reclamando Acusando Mas Se alegrar Pela restauração Desta pessoa Glória a Deus Vamos ao tópico 2 Que diz Precisamos buscar Quem se desgarrou Subtópico 1 A vontade de Deus É que todos os homens Sejam salvos Subtópico 2 Jesus é um pastor Que está sempre em ação Subtópico 3 Resgatando A ovelha desgarrada Subtópico 1 Então A vontade de Deus É que todos os homens Sejam salvos Na condição de perdidos Todas as pessoas Precisam de salvação Como está em Romanos 3 23 E o Senhor está disposto A salvá-las Como está em Romanos 3 16 1ª Timóta 2 2ª Timóta 2 2ª Timóta 3 9 Contudo Apenas serão salvas As que aceitaram O Senhor Jesus E reconheceram Suas condições João 3 16 a 20 Romanos 1 16 10 9 10 Efésios 2 8 9 1 João 1 9 O interesse de Deus Em salvar Está claro Desde o Antigo Testamento Quando o Senhor Através do profeta Ezequiel Disse que ele mesmo Procuraria as suas ovelhas Então olha só Todas as pessoas Todos os seres humanos Quando nascem Nascem com a semente do pecado Um dia Aí 5 anos 6 anos 7 anos Então eles já tem conhecimento do pecado E vão pecar Porque querem pecar Transgridem realmente a palavra de Deus Porque querem transgredir São pecadores Então essas pessoas precisam ouvir o Evangelho E é o que? Todas Então se no seu vocabulário aí Talvez o seu vocabulário calvinista Todas significa parte Terra abriu Todas são todas mesmo Então todas as pessoas Precisam Morrer o Evangelho E Jesus morreu Para que todas Sejam salvas Todas as pessoas Sem exceção Então nós pregamos o Evangelho Para todos Para que todos Possam ser salvos Todos Tenham a oportunidade De serem salvos E esta é a nossa tarefa na Terra Prega o Evangelho A toda criatura É isso que Jesus mandou E por todo mundo Todo significa todo Para ligar o Evangelho A toda criatura Toda Então toda significa toda mesmo Não é parte não Viu? Então toda É simples A pessoa precisa ouvir o Evangelho E ela vai tomar a decisão Eu acredito Eu quero Ou eu não acredito Eu não quero Ele é que toma a decisão Sobre o seu futuro Não é Deus que obriga Não é Deus que vai dar Essa fé da pessoa Ser salva Não Jesus não disse A fé que Deus te deu É pequena A fé que Deus te deu É muito grande Não É a sua fé Para ser salvo Você precisa Ouvir o Evangelho E crer nele Senão você não será salvo Olha só É assim que funciona Romanos 10, 9 diz Com a tua boca Confessar-lhes ao Senhor Jesus Em teu coração Crer-lhes que Deus Jesus todos mortos Será salvo É assim Então tem essa palavrinha É assim Olha lá Mateus 10, 32 Portanto Se Me confessar diante dos homens Eu confesso diante de Deus Olha Se Não confessar Eu não confesso É assim Olha lá A ação que Jesus disse Se perdoar os homens Deus te perdoa Se Não perdoar Não É condicional Então o homem vai tomar a decisão Se quer ou não Então ele vai acreditar Naquilo que está ouvindo ou não A prova a Deus salvar os homens Pela loucura da pregação Olha A fé vem pelo ouvir O ouvir pela palavra de Deus Então a palavra é pregada A pessoa vai ouvir Se ele Acreditar Se ele desejar Ele é salvo É assim que funciona Mas é para todos Então nós temos que levar A oportunidade a todos A nossa função Que na terra é essa Tem muita gente Que não entendeu ainda Que ele precisa Pregue o evangelho A todas as pessoas Não importa Quem sejam as pessoas Todos precisam Ouvir o evangelho Para ter a oportunidade De ser salvos Subtópico 2 Jesus é um pastor Que está Sempre em ação Em cansada Em sua tarefa Cristo como pastor Conduz suas ovelhas Como está em João 10,4 E ele assim o faz Por conhecê-las João 10,3 a 5 O Senhor não pastoreia Apenas praticamente Mas também guia E conduz suas ovelhas Mediante o seu exemplo João 13,15 1 Pedro 2,21 E 1 João 2,6 O pastoreio de Jesus É feito com amor Pois ele trata Suas ovelhas Com ternura e mansidão Como está em Isaías 40,11 Está em 1 Pedro 5,2 Tal pastor Tem o reconhecimento De suas ovelhas João 10,4 1 Pedro 2,25 Pois dá sua vida Por elas Como está em João 10,11 Talvez o verdadeiro pastor É aquele que conduz As suas ovelhas Ele vai à frente E as ovelhas Vão acompanhando Hoje Nós temos um sério problema Os pastores Não querem ir à frente Eles querem só mandar Os outros irem Vamos, vamos Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo Vai e tal Mas ele não vai Então o pastor Deve estar à frente À frente principalmente Da evangelização E sempre Da escola bíblica dominical As pessoas aprendem A palavra de Deus Na escola bíblica dominical Isso o que? É um estudo sistemático Da palavra de Deus Existem os cultos de doutrina Mas a gente sabe Que nos cultos de doutrina Está presente o que? 30% da igreja Por aí Nunca Muita gente A escola bíblica dominical Tem caído muito A assistência Mas é muito E muitas vezes É devido exatamente Ao pastor Que não está À frente da escola Ele muitas vezes Nem vai Muitos pastores Também vão E ficam lá Conversando Sentados lá Não vão dar aula Não vão visitar As classes Ele não convida As pessoas Durante a semana Não avisa No culto de domingo Sobre a escola Que as pessoas Precisam frequentar Então muitas vezes A escola Fracassa devido Exatamente Ao péssimo trabalho Do pastor De divulgação Da escola De apoio à escola De estar presente Na escola E o evangelismo Se o pastor Não estiver à frente Então você vai ver Evangelismo aí Duas, três, quatro pessoas E só Porque o pastor Tem que estar à frente Então existe aí Por exemplo Grupo de missão lá Visita nos lares Se o pastor Estiver à frente Vai ter vários grupos Funcionando E pode ir um dia De um Um dia do outro Um dia do outro Então vai funcionar Se o pastor Não estiver à frente Não funciona Ele dificilmente funciona O ciclo de oração O que aconteceu Quase se acabou A maioria do Brasil Hoje é um dia por semana Olha só Sempre Foi todos os dias Mas o que aconteceu As esposas dos pastores Foram retiradas Da liderança Do ciclo de oração E isso Acabou O ciclo de oração Porque a esposa do pastor Deve estar falando Cobrando Incentivando É assim A esposa do pastor Trabalha Tem gente Que acha Que a esposa do pastor Não precisa trabalhar Mas ela está aí Para ajudar o pastor Então ela deve Estar à frente Dessa oração E a oração Sempre foi Todo dia É assim Funciona A gente sempre Funcionou Então Nós estamos vivendo Nessa época Que os líderes Parece que querem Viver de férias De papo para cima Só Pegando a lana Das ovelhas E não Dar retorno Não pode ser assim Então o pastor É exemplo Na oração No jejum Na evangelização Na escola bíblica Dominical Ele é o exemplo Da igreja E as ovelhas Vão olhando E vão seguindo É assim que funciona Então o rebanho É assim O pastor Andava na frente Falando E as ovelhas Atrás Seguindo o pastor É assim que funciona E Jesus diz Bom pastor É aquele que dá A vida pelas ovelhas Não estou falando Da minoria Minoria Nós sabemos Que tem muito pastor Que é pastor mesmo Mas a grande maioria É assim que se comporta A igreja Precisando lá De pastores Que visitem as ovelhas Que orem pelas ovelhas Que aconselhem As ovelhas Na maioria das vezes É assim Então está acontecendo Muito isso Subtópico 3 Então Resgatando a ovelha Desgarrada A ovelha Que acaba Se desgarrando O faz pelo fato De que ainda Não está firme E precisa encontrar Meios Para estruturar Sua fé Evitando que se afaste Das demais Por isso Além da intercessão Há 4 passos mínimos Para se resgatar Uma ovelha Desgarrada Primeiro passo Procure pela pessoa Dê o nosso interesse E evite julgamentos E questionamentos Sobre os motivos Do seu afastamento Segundo passo Comprometa-se Com a responsabilidade Assumida Resgatar é muito mais Trabalhoso do que converter Esteja disposto A apoiar a pessoa Colocando-se ao seu lado Em todos os momentos possíveis Terceiro passo Envolva a pessoa Em atividades E pequenas responsabilidades Contas pessoas Ou grupos Para que ela Sinta o desejo De ser útil E de se envolver Com as atividades Da igreja Aí o quarto passo Nutrir Com a boa palavra Significa não julgar Mas estender as mãos Em sinal de boas-indas Significa ajudar A entender E buscar a compreensão Das doutrinas E princípios da igreja Para que Aos poucos Compreenda por si próprio O que a doutrina ensina E com esta compreensão Encontre razões Para adquirir firmeza Por que a ovelha Se desgarrou Porque Ela não estava Sendo bem atendida A comida Não era suficiente Então existem Vários motivos Ela ficou abandonada Sem amor Sem carinho Sem atenção Às vezes Uma outra ovelha Deu ali Uma cabeçada nela Então Existem vários motivos O pastor vai procurar Por que Esta ovelha Se desgarrou E vai para lá Para não Repreender Não ficar falando Por que Você saiu E tal Não Ele vai para lá Para trazer ela de volta Então ele vai com muito amor E existem aí os passos Colocaram aí Quatro principais passos Que vão ajudar Esta ovelha Voltar para o aprisco Então É aquele crente Que se entristeceu Que se ofendeu Que está afastado E que vai ser trago de volta Então ela precisa Da visita pastoral Isso é urgente Então ela vai haver Um compromisso Realmente do pastor De trazer de volta Esta pessoa Visitá-la direto E convidá-la Para vir para a igreja E vai levar Uma palavra Sempre de amor De consoro E vai sempre trazer 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 Buscar Buscar Sempre chamando Chamando de volta Sempre insistindo Fazendo o todo possível Demonstrar Um companheirismo Um amizade Com essa pessoa Para trazer ela de volta E quando ela chega Tem que envolvê-la Em alguma coisa Da igreja Ela deve participar De alguma coisa Um coral Um vocal Um conjunto Musical Então Alguma coisa Evangelismo Na escola Juntando E pode ser Em qualquer coisa Participando Por exemplo Ornamentação Da igreja Alguma coisa Envolva essa pessoa Às vezes Ela é uma boa cozinheira Envolva ela De fazer comida De vez em quando Na igreja Um lanche Para a escola Olímpica Dominical Alguma coisa Envolva essa pessoa Para que ela Se sinta importante Se sinta fazendo Alguma coisa Muita gente Sai da igreja Por causa disso Porque não faz nada Na igreja E ninguém dá oportunidade Para a pessoa fazer Então ela vai para outra Procurando alguma coisa Para fazer Pode ver que Geralmente Essas pessoas Quando chegam em outra igreja Elas vão trabalhar Se destacam E você fala Aqui ela não fazia isso Porque não foi lhe dado Qual a oportunidade De fazer Então essa pessoa Precisa ser nutrida Com o ensino A palavra de Deus Precisa ir ver Quais as dúvidas Que ela tem Sobre a palavra de Deus Deve ser ensinada Ajudada Todo o tempo Orientada Topo 3 A alegria no céu Quando o pecador Se arrepende Subtopo 1 Deus não analisa Os motivos Pelos quais Alguém se perde Mas o reencontro Exige arrependimento Subtopo 2 Deus está disposto A perdoar Subtopo 3 A alegria Da salvação Então subtopo 1 Deus não analisa Os motivos Pelos quais Alguém se perde Mas o reencontro Exige arrependimento Jesus não se preocupa Em dizer o porquê De uma ovelha Ter se perdido Ele não está preocupado Se era uma ovelha rebelde Que gostava de fugir A primeira preocupação Do pastor É encontrar a ovelha Jesus age Da mesma forma Com quem Se é o pastor Do redio da igreja Por isso Contou esta história Para mostrar Que ele está Na procura Da ovelha perdida Lucas 15 3 4 7 Na verdade A mais simples Resposta Para ser encontrado Por Jesus E cuidado por ele Se chama arrependimento Temos de entender Temos de entender Temos de entender que Sem arrependimento Será impossível Salvar-nos De ficar firmes Com Cristo Lucas 15 27 12 7 Então isso está bem simples Se a pessoa Se afastou Porque pecou Então Ela precisa No retorno Se arrepender Desde pecado Então sem arrependimento não é remissão de pecados Sem arrependimento não é restauração Então a pessoa deve ser orientada a se arrepender Pedir perdão a Deus Se foi um pecado público Como por exemplo, adultério, prostituição, roubo Alguma coisa que as pessoas ficaram sabendo Então ele deve pedir perdão em público Pedir perdão a Deus e pedir perdão à igreja Se foi um pecado oculto E ninguém sabe Só aquela pessoa e a outra pessoa com quem ela pecou Ou alguma pessoa que ela prejudicou Alguma coisa, uma briga de casar Então esse pecado deve ser cuidado pelo pastor Levar essa pessoa a pedir perdão a Deus E diante do pastor ele vai ser restaurado Prevente levar isso à frente da igreja Porque a pessoa vai se sentir vergonhada Muitas vezes a pessoa não quer fazer isso Porque vai se sentir vergonhada Vai ser constrangida Então existe o pecado que a pessoa peca E várias pessoas conhecem Então esse tem que ser levado diante da igreja Para que haja uma restauração daquela pessoa Mas aquele pecado que é cometido E só a pessoa sabe Ou só ali um casal sabe Então eles devem ser levados Aí o gabinete pastoral ali O pastor vai ouvir os Vai levá-los ao arrependimento Eles vão pedir perdão a Deus ali Vai ser feita uma oração A restauração deles Não precisa ser apresentado lá diante dos outros Então tem o jeito certinho de fazer as coisas E o pastor é aquele que sempre guarda segredo E na maioria das vezes Precisa guardar o segredo até Para a sua esposa Muitas vezes a esposa espalha as coisas Então cuidado O pastor nunca deve contar essas coisas para os outros É uma coisa íntima ali Muitas vezes de um casal Então se resolve no gabinete pastoral Sem a presença de outras pessoas E também esse assunto não é levado para frente Então tem que ser sábio o pastor para resolver as coisas Então quando o pecado aí é público O que é que diz a Bíblia? Deve ser repreendido na presença de todos Para servir de exemplo para os outros Para os outros não fazerem a mesma coisa E achar que podem viver no pecado Subtópico 2 Deus está disposto a perdoar Não há pecado que Deus não possa perdoar Se nós verdadeiramente estivermos dispostos a pedir perdão Isaías 1,18 Conforme pode ser visto na parábola do filho pródigo Não há pecador arrependido Que Deus não acolhe em seus braços Console o coração e lhe dê paz Como está em Lucas 15, 20 e 24 Na primeira das parábolas estudadas Lembre-se que Jesus disse que o pastor Colocou a ovelha em seus ombros e a carregou Provavelmente isso seja necessário Porque a ovelha caminhou demais Está cansado, talvez tenha se machucado Do caminho Que percorreu para longe do seu pastor Então não existe pecado que Deus não perdoa É claro, existe dar placema contra o Espírito Santo Mas você não precisa se preocupar com isso Quando você quer congregar Quando você quer ler a Bíblia Quando você quer orar Quando você quer Deus Não se preocupe Você não placenou Quando alguém dá sema contra o Espírito Santo Ele não quer mais saber de Deus Ele se volta contra Deus Não quer mais saber Não quer mais saber de ouvir a palavra de Deus Igreja Não quer saber mais nada de Deus Ele cometeu o pecado da placema Aí é outra coisa Todos os outros pecados Deus perdoa Não importa o que você fez Então Deus perdoa Deus está disposto a perdoar Então receba esse perdão de Deus O amor de Deus A misericórdia de Deus Então você pastor deve levar Esse perdão a essas pessoas Ajudá-las a encontrar esse perdão Esse amor de Deus Demonstrar sempre esse amor de Deus Para essas pessoas Ele deve conhecer sempre amor Esse aí é o segredo Para trazer a pessoa de volta Subtópico 3 A alegria da salvação Se por um lado o pecador Encontra paz na salvação Outorgada pelo Senhor É também o fato De que ele torna-se uma pessoa feliz Salmo 51,12 Ao terminar de contar Cada uma das suas palavras Que estudamos Jesus disse que é da mesma forma A alegria diante dos anjos de Deus Por um pecador que se arrepende Lucas 15,10 Portanto Para que a nossa alegria Seja completa Precisamos da alegria do Senhor Pois ela é a nossa força Como está em João 15,11 E Neemias 8,10 Então existe alegria Na salvação Quando a pessoa aceita Jesus Fica alegre Feliz com Deus E Deus muito feliz com ele E essa troca de felicidade Vai perdoar Durante todo o tempo Que ele estiver em comunhão com Deus Quando essa comunhão é afetada Então a pessoa fica triste Começa a se entristecer Muitas vezes Começa a ficar enclausurada Dentro de casa Começa a ficar nervoso Tratar todo mundo mal Então essa comunhão Fica afetada Quando a comunhão com Deus Está afetada Prejudica a pessoa Em todas as coisas Nenhum lugar Será bom para essa pessoa Então é preciso Que haja essa felicidade Essa alegria A alegria da salvação A alegria de ter comunhão com Deus Quanto mais comunhão com Deus Mais felicidade vai ser encontrada Então Deus preenche Todo aquele espaço Toda aquela necessidade Que o ser humano tem Que é exatamente conhecido Então precisamos levar Esse amor Essa comunhão Com Deus Para as pessoas E trazê-las para a casa de Deus Para que ele possa Louvar a Deus Adorar a Deus Ouvir a palavra de Deus E sentir o calor humano O amor de uns Comparar com os outros Conclusão Deus está esperando a sua volta Lucas 15 e 20 Ele perdoará os seus pecados Não os lançará em seu rosto Tirará de você as vestes imundas Isaías 64 e 6 Ele dará novas roupas Que são os dons do Espírito Santo Atos 2,39 Quer voltar aos braços do Pai Celeste? Aceite Jesus E terá um lugar Na mesa do banquete com ele No céu Grande será a alegria Ali com a sua volta Lucas 15 e 7,32 Venha sem demorar Então se você Essa pessoa Que está afastada Está aí Meio Que revoltada Com a igreja Com as pessoas Com a liderança Alguma coisa Lembre-se Deus te ama Deus quer você de volta As pessoas que você acha Que te odeiam Na verdade te amam Esse pastor Que às vezes fala alguma coisa Que te ofendeia Alguma coisa Ele te ama Pense bem Ele falou para o seu bem Sempre A repreensão de Deus Vem para restaurar a gente Para fazer a gente Ficar mais perto de Deus Sempre é assim Deus castiga e repreende Aquele que ama É assim que funciona Então lembre-se disso Volte para a casa do Senhor Seja feliz Seja alegre Faça também a sua família Ficar alegre Feliz com Deus Quando você está com Deus Comunhão com Deus Todos Na sua volta Vão ficar Olhando e ver Que você é feliz E vão ser felizes Junto com você Você não precisa disso Vamos orar juntos Se você Quer agora Voltar Ao Senhor Pedir perdão a Deus Se reconciliar com Deus E também com a igreja Você depois Procure seu pastor Procure sua liderança Que eles vão conduzir Muito amor e misericórdia Para que você Volte à comunhão Vamos orar juntos Pai querido Em nome de Jesus Essas pessoas Senhor Que estão ouvindo A tua palavra agora Que decidiram O Senhor Retornar à sua casa Estavam aí De férias Passaram o período Sem a sua presença Sem a tua comunhão Sem a comunhão Com a igreja Mas estão arrependidos Senhor Ouviram a tua palavra E querem voltar agora Querem sentir de novo Esse amor Essa misericórdia Estar em comunhão Com o Espírito Santo Deus Que é muito mais do que você Que você volte agora Que você seja reconciliado Restaurado totalmente Em nome de Jesus Receba o perdão de Deus Receba a misericórdia de Deus Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Olha, se você deseja Nos convidar Para nós estarmos aí Com você Na sua igreja Entre em contato conosco Nós estaremos aí com você Vamos passar para você A nossa agenda Onde nós estaremos E lembre-se Olha Da segunda semana De dezembro em diante Todas Estão em vagas As datas E também para o ano Que vem 2019 Não tem nada Marcado ainda Então entre em contato conosco E nós estaremos com você E na sua igreja Olha, a nossa agenda Para este ano Então ainda Nós vamos dizer para você Agora Se você desejar Nos convidar Entre em contato conosco Nosso telefone está aí 999-152-0454 Amor Imperatriz Mananhão E Nosso e-mail Henrique LHAS HenriqueLHAS Arroba Hotmail.com Entre em contato conosco Nós estaremos aí com você Na sua igreja Na sua cidade Vamos passar para você Então a nossa agenda Nós estaremos aí então Neste fim de semana Próximo Dias 3 e 4 do 11 Estaremos em Barueri São Paulo Na festa de 5 de oração Da irmã Rosimeire Lá na Alameda do Épia Número 170 Recanto Frinéia Lá com o pastor Antônio Ferreira Esteja conosco Depois Nós estaremos Nos Estados Unidos Estaremos aí Dias 16 17 18 Nas ilhas Marta Vinden Lá nos Estados Unidos A festa de jovens Você que é dos Estados Unidos Que estejam conosco Lá na Avenida Pacífico 60 Ocbrus Massassustes Estão lá com o pastor Presidente Pastor Dacis Silva Pérez Estaremos também Na cidade de Boston Eu vou ver direitinho Essas datas Para comunicar Os nossos Na próxima semana Estaremos Aí no final Do mês 11 Na cidade Queimados No Rio de Janeiro Você vê aí O foto O interesse Direitinho E nos dias 1º e 2 Do 12 Que dezembro Então estaremos Na cidade Pedro II Piauí Lá A igreja Pertence A convenção Semadepe Uma festa Do ciclo de oração Lá do pastor Júlio Assembleia de Deus O tema lá Pelo que houve Grande alegria Naquela cidade Atos 8 8 Então a rua 2 Casa 2 Reserva Dos Pinheiros A paz do Senhor A todos Até a próxima lição Então se Deus quiser Tchau 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 Tchau